Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui de gravação da nossa análise de benchmark do mercado cripto. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 5 de outubro, uma quarta-feira, né? Vou colocar minha tela aqui pra gente iniciar com a nossa análise. Pessoal, só lembrando aí, né, pra... Todos os dias aqui eu lembro aí pra quem não conhece o nosso aplicativo Ficube, tem interesse em receber as recomendações do aplicativo na palma da mão, tem interesse ali de entrar nas nossas salas exclusivas, né? Pra quem é assinante do app, baixe o aplicativo no seu celular, tá? Lembrando que vocês têm 7 dias pra conhecer, terá ali o acesso às recomendações, terá o acesso ao nosso gráfico web, que é a ferramenta que eu utilizo aqui atrás pra fazer a análise, e também as nossas salas exclusivas, tá? Pra quem não baixou, né, nunca baixou, é só entrar na loja de aplicativo. Se for Android, é o Play Store. Se for o iPhone, é o Apple Store e pesquisa por Ficube Mobile, tá? Então, Ficube Mobile, tá? Tá aqui embaixo. E aí tem esse item, né, que é o fundo azul, logotipo branco. É só instalar no seu celular, opa, só instalar no seu celular e criar uma conta. Cadê, cadê, cadê? Criar uma conta. Aqui, né, aqui na imagem, tá? Então, quando vocês abrirem pela primeira vez, ele vai abrir essa tela, cria a conta e com os dados com e-mail e senha, vocês conseguem acessar depois o app. Beleza? Então, é isso daí. Vamos agora pra as análises dos gráficos, né? Então, vamos lá, pessoal. Bitcoin. Bitcoin segue exatamente do mesmo jeito que a gente tem falado, tá? Qual que é o que a gente tem falado, né, pra quem não tem acompanhado. Bitcoin não perde a região ali dos 18.500, mais ou menos, né? 18.500, 18.300, ali aquela região de fundos anteriores. Então, ele tem respeitado essa região dos 18.500, pelo menos, tá? Mas também não consegue ficar acima dos 20.000, né? Se eu for lá num tempo gráfico menor, se a gente traçar uma linha aqui nos últimos topos, né, vocês conseguem ver que é uma região que ele tem tido dificuldade. Então, aqui ele bateu cabeça a primeira vez, aqui ele chegou perto, falhou, aqui ele falhou, aqui chegou ali próximo, falhou e aqui ele tá testando novamente com uma certa dificuldade. Não dá pra saber se ele vai fechar acima, né? Eu tenho comentado aí que pra ficar interessante mesmo, quem sabe testar aqui os 22.500, o Bitcoin precisa ficar acima desses 20.000, tá? Então, nessa região de 20.000, tem que tomar muito cuidado porque é o ponto que ele tem falhado. E hoje, mais uma vez, demonstrando uma certa dificuldade. O detalhe aqui, qual que é? Das últimas vezes que ele falhou, ele acabou voltando um pouco mais forte, né? Aqui ele voltou um pouco mais forte, aqui ele também reagiu forte, aqui reagiu forte. Aqui ele reagiu, mas olha, ele tá deixando um fundinho mais alto que o anterior nos 120 minutos. Pode ser que nós vejamos aí nas próximas horas, né? Ou quem sabe aí nos próximos dias, caso o Bitcoin fique de lado, ele tentando buscar uma próxima linha verde, tá? Vai depender de como ele vai reagir por aqui. Agora, né? Se ele voltar pra testar aqui e perder mais uma vez essa região de 19.700, eu já começo a imaginar o Bitcoin voltando pra testar de novo aquela região dos 18.500, 19.000, tá ok? Então, Bitcoin região de resistência. Mas achei interessante o fato dele ter deixado nos 120 minutos, né? Esse fundinho maior do que os anteriores. Tá certo que ele não rompeu o topo anterior nos 120 minutos e tá numa região de bastante resistência, tá? Então, cuidado neste ponto, mas vamos ficar de olho aí pra ver se por um acaso o Bitcoin começa a subir. Pelo gráfico diário também tem um fato interessante aqui que eu queria mostrar pra vocês, que é o seguinte, né? Desde que o Bitcoin caiu aqui abaixo da linha vermelha, né? Depois do dia 17, 16 de setembro, né? Depois que ele caiu abaixo da linha vermelha, em nenhum momento ele conseguiu fechar acima da linha vermelha, né? Então, aqui ele tentou e deixou pavio, tentou e deixou pavio, deixou pavio. Então, ele não tava conseguindo. E ontem ele conseguiu fechar e fechou bem acima da linha vermelha, tá? Então, assim, essa linha vermelha aqui, ela por enquanto já foi superada. Se o preço conseguir fazer nova máxima, eu já começo a entender que ele tende a buscar lá os 22,500, que é esse topinho anterior, tá? Dá pra traçar também uma linha de tendência entre esses últimos topos, né? Então, é um ponto aí que dá pra ficar atento, tá ok? Que até se eu não pegar o pavio ali, né? E pegar o corpo do candle, seria mais ou menos nesse ponto que ele tá agora sentindo uma certa dificuldade, tá? Então, vamos acompanhar. Se por acaso ele romper aí essa região, 22,500, 22,600 pode ser um ponto ali de atenção, tá? Lembrando, sexta-feira tem, eu acho que o dado mais importante da semana aí, que é dado de payroll, né? E que é pedidos de... pedidos não, né? Dados de emprego, né? Relatório de empregos não agrícolas lá nos Estados Unidos. Então, vamos acompanhar, porque a gente sabe que é um dado que tem mexido bastante com o mercado, né? Então, vamos acompanhar pra ver como que vem. Se vier abaixo do esperado, então, isso é menos pressão ali pro FED continuar com essa política mais agressiva de aumento de taxa de juros, isso tende a mandar o mercado pra cima, tá? Então, pode ser que o mercado esteja aí meio de lado, segurando essa região dos 20 mil, esperando pela notícia, né? Se o dado vier acima do esperado, aí tende a mandar o mercado pra baixo e aí, quem sabe, né? Dependendo de como vier ali os dados de payroll, é até perder fundo, né? Sempre tem essa possibilidade. Então, vamos aguardar sexta-feira. Sexta-feira é uma data importante aí pra gente acompanhar como que o mercado vai se movimentar, tá? Eu entendo que, graficamente, o Bitcoin tá numa região que eu considero uma região importante de suporte, né? Porque é uma região que ele já tá testando ali pela segunda vez e, se romper estes pontos, vejo a possibilidade de ir até buscar os 25 mil, tá ok? Então, vamos acompanhando aí. Dá uma olhada no gráfico de Ethereum. Gráfico diário. Também é outro gráfico que eu tenho comentado com vocês, que tá numa região de 618 de toda a pernada de alta do gráfico diário, certo? Então, ele tá segurando aqui, andando em volta, né? Dessa região de 618. Tem um canalzinho de baixa pelo gráfico diário, né? Nesse último pullback aí que ele fez, tá? E eu entendo que se Ethereum começar a fechar acima desses topos anteriores, né? Acima de 1.400, ele volta pra testar aqui a região dos 1.550, tá? Então, eu tenho chamado a atenção aí de vocês, principalmente no tempo gráfico menor, ficar de olho aí na região dos 1.400, né? Por que 1.400? Essa região desses topinhos anteriores, onde ele tem tido uma certa dificuldade. Então, é um ponto importante aí pra ser acompanhado. Se ele começar a fechar acima, né? Formar ali um padrãozinho de topos e fundos ascendentes. O primeiro alvo vai ser o topo do canal, né? Então, aqui na região dos 1.600 a 1.500... 1.550 a 1.600. E aí que é o ponto importante, né? Porque assim, se ele fizer isso e por um acaso o mercado aí anima e rompe essa linha de tendência aqui, isso pode ser o início de uma onda 3 pra cima, né, pessoal? Então, se você projetar esse movimento aqui, ó, podemos até flagrar ali o preço tentando buscar a mima 305 lá em cima, tá? Seria uma onda 3 pra cima pelo gráfico diário, junto com uma condição técnica aqui do Ficube, que nós chamamos de Beijo da Vida, onde ele segura no suporte 2584 a linha azul, né? Que ele segurou lá embaixo e manda lá na resistência dele, tá? Então, pode ser algo parecido com isso, desde que ele rompa essa linha de tendência aqui dos topos. Ah, e ele obrigatoriamente vai fazer isso? Não, nada é 100% garantido no mercado e quem opera sabe disso, né? Então, tem que ficar de olho aqui. Se ele falhar por aqui, o que ele tem de fazer? Voltar pra testar fundo. E se perder fundo, volta pra testar o fundo do canal, tá? Então, por isso que tem que acompanhar esta região dos 1.550. Eu já vou ficar de olho aí próximo dos 1.400 pra ver como ele vai reagir. Se ele começar a ficar acima ali, pode ser um candidato bem interessante pra quem tá de olho aí, e quem sabe não é possível andar 3 pra cima, tá? S&P 500, gráfico diário, região de suporte aí, considerando retração do gráfico semanal, né? Região de 50% de retração, ali próximo de 3.500. Já tenho comentado isso aí com vocês nas últimas análises de benchmark, né? Tá certo que ele não chegou lá nos 3.500, mas é uma região, tá? Ele chegou a fazer um novo fundo aqui no gráfico diário, né? A gente tava até acompanhando o teste desse fundo. Tenho chamado a atenção pra vocês aqui que a região com o S&P 500, tá? É uma região importante de observação, tá? Não quer dizer que ele quebrou o padrão ainda de queda. O padrão ainda é pra baixo, tá? E se por um acaso o S&P 500 começar a segurar por aí, eu entendo que ele volta pra testar resistência, pra depois, quem sabe, até testar o fundo, né? A princípio, eu tenho chamado a atenção no seguinte. Pra considerar que o S&P 500 pode ali fazer um movimento de repique um pouco mais consistente, um pouco mais confiável, eu esperaria ele ficar acima dessa linha aqui, desses últimos topos do gráfico diário. Mas já tá interessante esse movimento que ele tem feito aí, né? Nos últimos 3 dias, 3 dias aí positivos, né? Faz tempo que a gente não pega ali 3 dias positivos no S&P 500. Mas, de qualquer forma, ele não quebrou ainda o padrão de queda, tá? Eu acho que o próximo ponto de resistência aqui na região dos 3.900, ficar de olho aqui se ele vai passar direto, ou se ele bate cabeça e volta pra testar fundo. Ou até mesmo se ele já segura por aqui, volta pra testar fundo, e depois, quem sabe, vem pra romper essa linha de tendência aí. Pra depois, rompendo essa linha de tendência, eu começo já a ver possibilidade de voltar aqui pra testar a região dos 4.000, tá, pessoal? Então, assim, o S&P 500 ainda é pra baixo, mas tá reagindo numa região importante, que é uma região de 50% de retração do gráfico semanal. É uma região de suporte pelo gráfico diário, né? O suporte 1, 2, 9 e 2 aqui pela MIMA, né? E é uma região de fundo. Apesar dele ter feito novo fundo, ainda é uma região de fundo anterior, tá? Então, vamos ficar de olho pra ver se ele, por um acaso, vai segurar por aqui e começar a trabalhar acima dessa LTBzinha aqui, dessa última pernada de queda do diário. Se ele fizer isso, eu acho que fica bem interessante. E isso pode ajudar aí também as criptos, né? Quem sabe fazer um movimento mais bacana ali de repique, um movimento de alta interessante também, tá ok? Bem, todo dia eu tenho falado de uma altcoin. Hoje eu vou falar de J-Link, tá, pessoal? Eu já comentei com vocês aqui em outra análise de mercado, né? Em outra análise de benchmarking. E eu tenho falado da J-Link evitando sempre essa linha vermelha, né? E mais uma vez ela está evitando a linha vermelha, tá? Então, J-Link eu entendo que ela tem alguns pontos aqui importantes, né? Eu acho que esse ponto aqui embaixo é uma região de suporte importante, porque é uma região de fundos, né? Aqui também ele está formando uma região de fundos anteriores que ele tem respeitado, né? Aqui próximo dos 6,20. Aqui ele até ficou um pouco mais acima, 6,55, tá? Mas eu entendo também que o ponto de resistência aí seria mais ou menos nessa região de topos anteriores, tá? Então, assim, J-Link por enquanto está lateral, né? Ela tem segurado aqui na linha vermelha e tem segurado também na linha verde, tá? Então, quando ele chega na linha verde tem batido cabeça. Então, vamos ficar de olho. Evitou linha vermelha. Acredito que pode sim voltar para testar mais uma vez aqui essa região dos 8,50 e se romper, quem sabe, aí 9,45, tá? Por enquanto, é um gráfico um pouco mais lateral, né? Vamos ver como que ela vai andar aqui quando chega nessa região de 8,70, 9,50, tá? Então, J-Link por enquanto lateral no momento entre linha verde e linha vermelha. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Eu vou encerrando por aqui, tá? Desejo para todos aí um bom final de quarta-feira, né? E amanhã nós estamos de volta mais uma vez com a nossa análise de benchmark do mercado cripto. Um abraço, pessoal. Até amanhã e tchau, tchau.